Música Tu não aprende a andar com essa saveira bacida né cara Rapaz, anda mais dois mil quilômetros Tu não aprende a andar com essa saveira com combustível cara O louco pode ficar empenhado na rua né cara Rapaz, aqui tudo é pertinho cara Eu ando o dia inteiro seguindo a reserva, vamos em qualquer lugar Não, rapaziada, olha Nós não temos em São Paulo cara Aqui cai na barranchearia, dá dois quilômetros Se der dois quilômetros Não, não dá dois né Não, o peito tá lá dentro Ah, quer lá na pochimola, tá aqui do lado Quero ir ali na DR3, nos ISO Vai de outro lado Vai de AP Então, começando mais um vídeo aqui do Gabriel Garcia Hoje teremos uma novidade no canal Vamos ver top Top das tops Capa de revista, igual você fala né Só o creme Rapaziada, vamos indo ali Meu amigo Dodge, ele tem um 113 Um dos mais top aqui da Araranguá Um 12 né Porque tem vários né Um 12, um 12 O 113 é azul Do Orion ali Ih, eu tô com o 112 lavando O qualidade está mexendo O 42 nós estamos usando ali também O 42 do Guilherme usa O jacaré já foi embora da rifa Já foi E estamos sem caminhão Rapaziada O que que eu pensei? Mandei mensagem para o meu amigo Dodge Para pegar o 103 dele Será que ele vende? Todo homem tem um preço né cara É, eu ia te falar agora Tudo tem um preço na vida Eu vou pegar o caminhão dele ali rapaziada Para nós fazer umas feição aí Para nós levar para montar as roupas na carretinha Para fazer vários vídeos E vamos engarratar ela lá na minha carretinha Porque o caminhão dele já é azul faixa rosa É, é a mesma cor tudo Top line E o legal é que nós já vamos ter uma ideia mais ou menos De como é que vai ficar o 43 Então na hora que nós atrelados nós já vamos saber Rapaziada E o caminhão dele é trocado O caminhão dele é trocado né O meu é toco no caso E o dele também falta o quebra-sol roxo eu acho né Falta Falta? O meu e o dele faltam Então quem tiver quebra-sol roxo Eu acho que o dele já tem É o do Álvaro tem né Não, mas eu acho que o dele tem também Só se ele botou, porque ele não tinha Eu não sei Que quando eu achei um para comprar Ele queria um também Ah, então eu não botou É, é Só o Álvaro tem O Álvaro é... Xarope É Então é isso aí rapaziada Estamos indo ali buscar o caminhão Aí eu vou mostrar para vocês que coisa mais linda Então durante os próximos vídeos aí Alguns próximos dias Esse caminhão vai ficar comigo Porque esse caminhão também Hoje ele é de passeio, está aposentado É o que ele usa para levar os caminhões Para arrancada Enfim, é um caminhão bem top E ele é meio que de passeio Então é até bom eu ficar com ele Que daí nós já fazemos uns vídeos Dá uma carregada na bateria dele também Para não falar barato E vocês vão ver como é que vai ficar engatado na dois eixo azul Claro Aí eu vou fazer uma trollagem nos próximos vídeos Eu vou lá no Ziz Vou falar que eu comprei o caminhão e já engatou Só para ver o... Assim, quando esse vídeo sair Já vai ter acontecido Não precisa falar Ah, mas daí o Ziz ouviu nesse vídeo aqui Mas até lá sair Vocês já vão Entendeu? Então o Ziz não vai saber Ninguém vai saber Só nós que vai saber Então até o vídeo sair Já aconteceu tudo Papo 1 E já dei a surpresa para os caras Onde que é o negócio? Ali, né? Do lado Então tá indo ali Já vou pegar o caminhão E vocês vão ver que coisa mais linda desse mundo E eu acho que tem que aparecer Lá vá Vamos dar um talento no caminhão Para ficar ali top Vocês vão ver que 103 coisa linda É, já dá para ter uma prévia Como é que vai ficar, né? Esse é o que eu quero Nossa Nós só temos que tirar aquela caixinha lá da carreira E a quinta roda dele já é baixinha, eu acho Eu acho que é Por nada nós já vai... Não, certeza que é Cara encarnado, né? Foi o que fiz Daí bem feito, né? Será que isso? Mas vai deixar cair também, não? Não, daí você tem que cantar Vem engatado, vem engatado Vem se estragar Esse é trocado Pega os paralamas Se desengatar Daí da B.O. Vamo embora Pega só o ronquinho do maquinário, bebê Pega o ronquinho do maquinário, hã? Não, não Não tô de encarnado, né, cara? Nossa Rapaziada, pensa Que caminhão top Eu fico imaginando o meu 43, tá ligado? Ó É um reloginho também, né? Nem é baixo, né? Nem é baixo Eu fico imaginando o meu 43, família Pô, trava aí Pô, trava aí Aí, família Suspensão a ar Vou apresentar certinho Esse caminhão aqui já passou em algumas filmagens minhas Pô, a manava era pra nós Ele vai tirar ali Ó Pô, esse perro ficou loucura, galera Olha aqui, mano Vai pegar aqui Aí Pode jogar Vai Pode jogar Vai Pode jogar Ó Que caminhão Vou montar os forros de porta pra ele Vou ajudar ele nessa Olha Ihuuu Vou subir da baixa ali Aí, ó Nossa Senhora Aí, ronca, hein, filho Eu acho que esse aqui era a suspensão, né? É É Levanta aí bem Suspensão a ar Depois eu vou mostrar bem certinho Aí vamos engatar ele, ó Caminhão 10 macho Fechou Vamos tirar ele aqui Manobrar ele aqui E vou passar lá pra montar os forros de porta pra ele Pra dar essa ajudinha aí também Vamos partir Cê é louco? Pensa num caminhãozão chave, velho Não, cê vem na rua, vem roubando a cena, filho Vem roubando a cena o negócio Cês não tão entendendo Que top, velho Dodge, parabéns Seu caminhão é louco demais, velho Nossa, tosassa, cara Imagina esse bichão engatado na minha carretinha, cara Vai ficar a loucura demais, hein? Que massa Vamos lá resolver uns negocinhos dele aqui Aí depois vamos lá engatar pra vocês verem como é que vai ser Passei aqui pra dar uma olhada no FH do meu amigo Ismael aí Esse aqui é o suporte que eu quero fazer lá no meu, ó Tá ligado? Ó o suporte que legal Ó os para-laminha fechados, que bonito Ó Padrãozinho original, ó Padrão Fifa Aí, vim aqui pra pegar umas fotos aqui Acompanhado aí também tipo dessa lanterninha ó Que bacana que fica, entendeu rapaziada? Tancão quadrada e tal Aí Fica legal, tá ligado? Deixo de homens já tem, suspensão a ar Ó que bonito Vai ficar tipo essa pegada aqui o nosso lá Bacana, né família? Eu pedi pra ele, ele vai ver se ele traz essa viagem Uma escadinha cromada assim também pra não botar Devagarzinho nós vamos arrumando Tirar aquelas abas do meu Tudo certo ou não? Ó o homem aí, e aí? Beleza ou não? Tá filmando aí? Aí os para-laminha Tá mexendo ali no pneu Depois a gente vai tirar o lixo Tá Aí esse aqui é o que eu peguei agora rapaziada Ó que coisa linda Vamos fazer as feição nele aí Andar uns dias aí pra carregar um pouquinho a bateria, né? Quem sabe se nosso amigo Dodge Né? Fizer o brinque Futuramente Quem sabe nós não pegamos um bichão desse assim ó Tô de bola demais ó Frentando abaixando Já tem o eixo de ônibus A roda preta legal também dá um diferencial, né? Esse caminhão tem roda de alumínio na frente Ele botou a preta só pra dar um destaque Não Tô só por engatar Vou ver se eu já vou lá montar os forros de porta pra ele Pra ajudar ele também que ele tá lá no serviço dele, né? Mas olha aí Ó que top rapaziada E esse caminhão aqui eles tiraram o vidro traseiro Olha que legal que fica, lisão Já dá pra nós ter uma ideia mais ou menos Como é que vai ficar o nosso azul lá É mais ou menos dessa cor, tá ligado? Olha aí Não, esse escapamento aqui é insano, velho Esse escape aqui não tem igual, mano Muito bonito, né rapaziada? Então tá apresentado aí, ó Eu fiz um vídeo dele, eu acho Muito tempo atrás Ele tava reformando o meu ainda Lá na autodísel, lá do Giovanni Esse caminhão tava lá Dando um calentinho Seu Matos! Tudo certo ou não? Ô, vou trazer minha carretinha azul pra nós botar umas rodas Tá, vai trazer Aí eu peguei esse aqui emprestado pra engatar lá as 440 É um metro, né? É um metro, né? Esse caminhão é show Tô só por fazer o meu, mano Aí, passei aqui pra botar um combustível Pra nós ficar na rua, né rapaziada? Vou botar uns 50 litros aí Só pra nós fazer as manobras Nossa, tá ventando um monte aqui Ele tá com uns 4 dedos só de combustível ali no tanque Eu já medi os dois lados Lá de cá tá fechado O registro tá puxando só daquele Aí Show de bola, vamos botar um Gáizinho aí Daqui a pouco vamos lá pra fazer o engate Antes eu vou passar ali pra botar o forro Eu passei agora O rapaz pediu pra voltar depois do almoço, tá ligado? Botar os forros no lugar ali Aí ele vai ficar 100%, ó O acabamentinho, né? Aí vai matar pau Passei aqui no 112 rapidão Deixei ele aqui no caveirá Pra usentar um talento Tá feio, né família? Olha que dó, mano Vamos dar um banhão nele hoje então Pra dar uma revivida no brabo Tô marcando pra fazer uns polimentos Daí também, fim de semana, né? Dar mais um talento Tem que manter, rapaziada Todo mês Tem que ir dando grau, tá ligado? Tem que ir arrumando, acertando, alinhando Aí Vai ficar Zero bala aí Dá um talentão Pode ser aqui pegar um adesivão do Garcia Pra me encarimbar no caminhão ali Aí esse doide que já é depois ele tira, né? Vou colocar pra nós fazer as fotos e os vídeos Fica legal Aí vamos dar um talentão O azulão tá aqui, ó Suspensão ar tá alta Olha como é que ele ergue bem, velho É igual o meu Como é que ele ergue bastante, ó Aí vou colar um Garcia aqui Pra ficar legal pra nós gravar os vídeos Vou fazer uma foto pro meu Instagram também E tá aí o brabo Se eu passo um paninho só nesse tanque aí Pra dar um chama, né? Vou colar aqui, rapaziada Já eu mostro pra vocês aqui Como é que vai ficar ele carimbado Aí, ó Devidamente carimbado Lembrando Quem quiser comprar um adesivo desse Só ir lá no meu site Que eu vendo o kitzinho, rapaziada Dois adesivos desse aí Com envio tudo 20 pila, tá? Faz o seguinte Compra lá Cola Marca eu lá no Instagram Que eu tô sempre visualizando Beleza? Quem comprou aí E tiver colado Aproveita e faz a marcação aí, ó Aí Devidamente carimbado o bichinho, ó Fica legal, né, rapaziada? Tiagão Representando também no bonezão Olha aí, ó Fechou, velho Só tirar um pouquinho Nessa poeira Nesses tanques aqui, rapaziada Que tava paradinho ali Vou fazer uma foto Pra nós postar Depois que eu tiver engatado Lá no meu Instagram, lá Só pra vocês terem uma ideia aí De como é que vai ser o O brabo Hoje o Dodd vai mandar dar uma pulidinha Também nos tanques aí, ó Nossa, cara, o talento Só pra tirar um pouco da poeira aí Mas ficou loucura, hein Nossa, esse caminhão é lindo, velho Já tô imaginando o 43, não Depois de pronto Então, não é isso, hein, né, rapaziada? É o talento, né, velho? Quem ama, cuida Aí, desabastecemos Dá um grauzinho aqui, ó Aí já era Eu vou lá na Rodoara Vou fazer um vídeo exclusivamente lá Engatando Olha o direitão Olha o direitão Nossa, olha o brilho Olha isso, velho Como é que ficou limpinho, ó Nossa, esse escapamento aqui é desumano Já pensou fazendo esse aqui lá no 43? Olha isso Nossa, senhor Grabo demais Acho que ele mandou cromar esse cano aqui, velho Um escape desse, rapaziada, hein Em média, dá uns 2, 3 mil reais, mano Comprar um cano, cromar e fazer, ó Olha aí Show de bola Os meninos vão dar um talento no 112 Depois eu vou fazer outro vídeo aí Tudo é vídeo, né, velho? Não tem jeito Não é grava tudo Quero ver se eu volto a postar 2 por dia Estou sempre falando nos vídeos Fica ligado aí Que vocês vão acompanhando, fechou? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Amanhã ou, não sei, se já vai estar saindo 2 vídeos Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo aí, então Engatado esse bichão na minha 2-eixos Vou lá, agora o Guilherme vai me dar uma ajuda Vamos ter que tirar uma caixinha da carreta Para engatar no cavalo trocado, né Mas, ó, tá aí Dodi, obrigado aí pela Pela parceria, pela confiança Tem me emprestado o baita aí, tá? Quem quiser acompanhar também O Instagram dele é Dodi Amaro Gente finíssima Um dos amigões que eu tenho aqui em Aralanguá Passei ele para montar o forro, ó Só para não ficar todo vazio por dentro Quase que eu caí aqui Dei um chuto no estribo E tá aí, ó, o baita Entregando a marrom também, ó Coisa linda Fechou, família? É nóis, hein? Tamo junto Quem acha que eu devo montar um 113? Comenta aí também que eu vou estar acompanhando Valeu? É nóis, tamo junto no próximo vídeo Valeu e fui! Tchau